Fala galera Corinthians da Massa aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Timão. Mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Dois gigantes brasileiros travam disputa pelo uruguaio David Terans, destaque do Atlético Paranaense. Destaque do Atlético no ano, David Terans vem sendo cotado para deixar o clube para a próxima temporada. O uruguaio, em 2023, soma 42 jogos disputados com as cores da equipe, com 14 gols marcados e 7 assistências fornecidas. Assim, muito se fala sobre um possível interesse do Corinthians, assim como o Cruzeiro que nesta semana, confirmou seu retorno à Série A, e já começa a pensar no planejamento para o próximo ano, que deverá ser de bastante mudança. De acordo com Jorge Nicola, o clube paulista estaria de olho na situação do jogador para 2023, mas o alto valor pedido pelo Furacão, de cerca de 26 milhões de reais, pode inviabilizar o negócio. O clube paranaense já avisou que não o libera por menos. O Flamengo então pode ganhar força, visto que este valor não seria problema para a equipe, que busca o jogador para ser uma opção a mais na posição dos titulares Everton Ribeiro e Arrascaeta, que constantemente são convocados para suas respectivas seleções. Na carreira, além do Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, o jogador, que está com 28 anos, soma passagens por Penharol, Atlético Mineiro, Danúbio, Santiago Vanderers e Rentistas. E você torcedor alvinegro, o que acha da contratação de David Tera no Timão? Deixe sua opinião nos comentários.